Então vamos lá corrigir a falha que a gente teve no lançamento, né, por ter caído em cima de uma janela. Então, esses erros acontecem e eu tô mostrando pra vocês porque a gente tem que estar sempre prestando atenção, principalmente nesses projetos que são dois pavimentos, que pode acontecer esse tipo de coisa, beleza? Então, vamos lá. Então, como eu já tinha feito o lançamento dele, a primeira coisa que a gente tem que fazer é excluir. Porque se eu excluir só no pavimento onde eu lancei, isso vai dar errado lá em cima. Então, esse aqui, ó, é a parte mais alta que é a da caixa d'água. Então, eu tenho que excluir ele aqui, depois excluir ele aqui no pavimento superior. Vou até deixar na ordem aqui, ó, no pavimento superior. Né, ó. Aqui. E agora também aqui no pavimento térreo. Então, beleza. Se o que tá mais me chamando a atenção, se o que tá mais me atrapalhando é aqui no pavimento térreo, então é interessante que eu já deixe a nossa marcação aqui no pavimento térreo, no superior, e depois eu copio ele para os outros pavimentos. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou lá na arquitetura e vou apagar... Aqui do superior... Isso. Beleza. Primeiro eu vou apagar esses dois pontos que eu já tinha feito aqui, para facilitar a nossa compreensão. Então, aqui eu já vou deixar lançado as colunas. Eu vou deixar lançado aqui quatro linhas, que serão quatro colunas. Duas colunas de alimentação e duas colunas de... É... Alimentar... De... Duas colunas de água quente e duas de água fria. Por que eu não vou colocar em uma coluna só? Porque a gente pode colocar, sim, uma coluna só e entrando para o banheiro, depois ela com o registro, depois ela descendo lá e entrando para o outro registro. Tem essas duas formas. Mas eu não vou trabalhar assim, vou preferir trabalhar com duas ligações separadas, que aí a gente deixa mais separado cada ambiente, sabe? Isso é um jeito que eu gosto de trabalhar, né? Se você achar mais necessário, mais oportuno de trabalhar. Dessa outra primeira forma que eu falei, é... Fica a seu critério. Beleza? Então eu vou fazer aqui, ó. Essa linha aqui, uma linha, depois outra linha, depois outra linha, outra linha, e aqui outra linha. Então eu tenho quatro colunas aqui. Então vamos lá inserir as nossas colunas. Vou começar pela água fria. Então lançamento. Vou colocar aqui água fria. Lembrando de colocar na altura de 300, né? É... Coluna. Vou colocar na primeira aqui, ó. F1, não. P1, não. A outra aqui, não. Vou deixar pra baixo aqui. Agora vamos colocar as colunas de... Ah, salvar, sim. Vou colocar as colunas de água quente agora. Ok, água quente. Então, 300, coluna. Uma coluna aqui, ó. Não. E a outra coluna aqui. Não. Agora sim. Agora vamos copiar essas colunas para os outros pavimentos. Então, copiar as colunas para os dois outros pavimentos. Ok. Então, olha como é que ele fica. Então, se eu for lá na parte da caixa d'água, as minhas colunas estão todas aqui. Ok. E também no pavimento térreo, eu tenho todas as colunas que estão chegando aqui também. Beleza? Então, se você quiser dar sempre uma conferida aqui no 3E. Né? É... Lá na questão de colunas, ó. Lá na parte de trás, que é a parte dos banheiros. Olha as colunas chegando aí, ó. Agora nós já consertamos, né? O nosso lançamento. E no próximo... Na próxima aula, nós vamos fazer o nosso primeiro lançamento automático. De um banheiro. Que aí vai ficar mais fácil de fazer o seu entendimento. Beleza? Então, a gente veja na nossa próxima aula. E aí